Música Por encontrar seus impulsos, não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto e alguém pode notar seu desejo por mim Procure ser mais discreta, mantendo a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber que entre eu e você existe amor ardente Deixe que a hora marcada nos põe no estado do mesmo desejo Borde pra mim os seus beijos, borde pra mim os seus beijos Disfarça os olhos de feio nesse amor tão gostoso por telepatia Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia Música Sinto seu corpo bonito voar no infinito do meu pensamento Eu tenho tanto amor guardado pra viver com você, nosso grande momento Amanhã será o nosso dia, te quero inteirinho, é na hora marcada Eu quero ver você me estranho lá brilhar no meu céu até de madrugada Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Borde pra mim os seus beijos, borde pra mim os seus beijos Disfarça os olhos de feio nesse amor tão gostoso por telepatia Hoje não é nosso dia 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 Música